Hoje eu tenho um recado importante para as pessoas que buscam saúde e qualidade de vida em todas as áreas da sua vida, não é? Eu me deparo muitas vezes com as pessoas, elas, digamos, elas têm um café da manhã extremamente saudável, não é? A gente falando de comida física, material, nível material, então ela tem ali um café da manhã extremamente saudável, mas durante o dia ela come tudo que é porcaria, não ela não tem nenhum critério, come qualquer coisa, não é? Isso eu sei que às vezes quando a gente viaja não é tão fácil, não é? Quando eu estou em casa a minha alimentação é altamente diferenciada, às vezes quando eu viajo eu tenho algumas dificuldades, mas eu busco o equilíbrio possível para me cuidar, para não sair tanto da minha rotina, não é? Principalmente quando eu viajo para outros países, culturas diferentes, não é? Mas hoje em dia em qualquer parte do mundo você tem como buscar uma alimentação saudável. Então o meu recado é o seguinte, você toma um café da manhã extremamente saudável, passa o dia inteiro se descuidando, não é? Sem nenhum critério naquilo que você está nutrindo o seu corpo. Então você vai adoecer mais cedo ou mais tarde, não tem como, não é? A outra coisa, o outro aspecto também que é o que diz respeito à nossa mente, não é? Então digamos que você acorde e você entre num processo de fazer uma meditação, oração, você começa a agradecer, você também começa a se nutrir emocionalmente, vendo coisas boas, ou lendo alguma coisa, ou assistindo alguma coisa, ou simplesmente parando e silenciando, meditando, não é? Então você está ali, é o seu café da manhã espiritual, não é? O café da manhã espiritual. Mas se você, depois que saiu de casa, você não está nem aí, ou seja, você age de qualquer maneira, você trata as pessoas de qualquer maneira, você está ali o tempo todo ouvindo notícias ruins, liga a televisão, enfim, entre em ambientes tóxicos, começa a se intoxicar com o pensamento, se desconecta do seu propósito de vida, da sua missão de vida, então vai acontecer a mesma coisa com o café da manhã. Pouco saudável, entendeu? Então é muito importante, né? Tem uma passagem, como eu sou estudioso de várias tradições espirituais, né? A Bíblia foi uma das minhas primeiras fontes, então tem a passagem de orar e vigiar, você precisa estar ligado 24 horas. Claro que quando a gente está se cuidando bem, né? Você pode eventualmente sair da dieta, eu nunca fiz dieta na verdade, né? Mas assim, quando você se cuida bem, o seu corpo tem como eliminar as toxinas, mas se é uma coisa batendo na tecla todo dia, todo santo dia, eu sinto muito, mas você vai adoecer. É por isso que nós temos tantas farmácias, é por isso nós temos tantos hospitais, é por isso nós temos tantos médicos doentes, né? Porque eles tratam na lógica da doença, não tratam na lógica da saúde. Então esse Minuto Quântico de hoje é um recado para que você se cuide, mas se cuide mais, se cuide integralmente, ou seja, coloque-se como você sendo o grande tesouro da sua vida, porque só você vai ter as melhores respostas possíveis. Fica a dica aí. Um grande abraço.